Quer ganhar dinheiro com NFT Games e não sabe como? Chegou no lugar certo, porque hoje eu vou te ensinar o que são os NFT Games e como você, isso mesmo, você pode ganhar dinheiro com isso. Pra quem chegou agora e tá meio perdido sobre isso, só relembrando que NFT é o acróstico pra Non-Fundible Token ou Token Não Fundível, que é basicamente um certificado de que determinado conteúdo digital, seja uma arte, seja um vídeo ou qualquer outra coisa desse segmento, é único e exclusivo. Vamos dar um exemplo pra você. E aí você pode me falar, ah, mas a pessoa não pode dar um Ctrl C, Ctrl V e pronto? Sim, pode, mas é como, por exemplo, um quadro. Imagina que você pega um quadro do Romero Brito, que o Romero Brito pintou. Existem mil coisas estampadas do Romero Brito. Tem camiseta do Romero Brito, tem cachorro do Romero Brito, tem carro do Romero Brito, mas a pintura que ele fez é original e é única, mesmo tendo diversas cópias. Então é mais ou menos essa lógica. Podem ter muitas cópias de um conteúdo digital, mas a NFT vai tornar ele única e exclusivo. E nós agora temos um novo segmento, que são os games e NFTs. Que é um universo que está surgindo agora, mas que atrai a curiosidade de muita gente, porque existem notícias de ganhos altíssimos. A gente pega, por exemplo, o caso da X-Infinity, né, que a moeda deles subiu, assim, significativamente. Tem casos como o The Central Land também. Então tem muitas notícias a respeito disso. Mas como você, que é leigo no assunto, pode ganhar dinheiro e entender esse universo? Basicamente, existem duas caixas que você tem que entender pra juntar e saber como funcionam os NFT Games. Primeiro modelo de jogatina, que é o Play to Earn e o Marketplace do próprio jogo. O Play to Earn, ele é uma palavra em inglês que traduzindo é jogue para ganhar. Ah, é bem sugestivo. Você vai jogar aquele jogo e você vai receber como uma recompensa alguma moeda, que pode ser convertida para uma moeda, uma criptomoeda. E depois você consegue resgatar esse valor para o seu bolso. Então você vai jogar, vai evoluir nesse game e vai ter um ganho por causa disso. Existem jogos, inclusive, que são gratuitos. E você pode sim ir se desenvolvendo e depois ganhar esse valor dentro do game que será convertido em real, em cripto ou em alguma moeda específica. A principal vantagem é que além de ser algo divertido, né? Você vai lá, tá jogando, tá interagindo, você ainda pode ganhar um dinheiro ali, de repente, né? Então vale a pena você explorar essa modalidade de jogo. E a segunda caixa que nós temos que entender aqui é o conceito de Marketplace. Existem alguns jogos, por exemplo, que eles não são gratuitos. Para você entrar, você precisa comprar alguns itens específicos para desenvolver o seu personagem ou para chegar a um certo objetivo. E com isso, depois de um tempo, né? Esses ativos que você colocou lá, eles podem valorizar. E com isso você pode vender outros itens para jogadores ou até mesmo a sua conta, né? Então, quer um exemplo de um jogo que funcionaria perfeito esse modelo? Rabo Hotel. Não sei se você lembra do Rabo Hotel. Eu era viciado. Ele era um jogo que tinha uma economia interna, onde você colocava dinheiro ali, comprava os seus mobs, o seu clube HC lá, que era o Rabo Clube, e aí você desenvolvia o seu personagem com esse dinheiro. A diferença é que você não conseguia resgatar um dinheiro de volta. Então, se você tinha 10 moedas, por exemplo, você pegava para si. Tá aí o grande pulo do gato do NFT Game. Muito mais do que apenas investir para jogar, você pode ganhar e obter lucros através do seu desenvolvimento do game. Então, tem muita gente que às vezes quer entrar no jogo, daqui a pouco ele lança a moeda, a criptomoeda relacionada a esse jogo, sobe e valoriza, como foi o caso do X-Infinity, e aí a pessoa vende e ganha um lucro absurdo. Olha que legal. Mas existem alguns cuidados que é importante você tomar caso você queira embarcar nesse mundo de NFT Games. Primeiro, lembre-se que é um mercado novo, e como todo mercado novo, existem riscos associados a ele. Por isso que é muito importante que você estude, conheça o mercado, conheça os criptoativos, aprenda, ouça outras pessoas para que você não caia em determinadas furadas. Outra dica legal é você começar pelos jogos gratuitos. Como eu falei, tem essa modalidade do Play to Earn, onde você vai entrar, vai jogar, vai receber. E tem muitos jogos que você pode entrar e vai receber aí um valor e não necessariamente precisa gastar para isso. Pode ser uma boa opção, principalmente para você que não é game. Mas se você, de repente, quiser investir e falar Ah, eu estou pronto para investir uma graninha nisso, a minha dica é, invista um dinheiro que você não precisa. Porque o mercado de criptoativos é muito volátil. O Bitcoin, por exemplo, pode ter altas, já teve altas muito grandes, mas baixas muito grandes também. Então é importante que você saiba que você está entrando num mercado volátil, onde seu dinheiro pode valorizar muito rápido, mas também pode desvalorizar muito rápido. E aí, está pronto para entrar nesse mundo dos NFT Games? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui embaixo, vamos criar uma discussão saudável, vamos conversar. Se você tem alguma informação para acrescentar também, fique à vontade. E eu fiz um vídeo falando um pouquinho mais sobre esse mundo do NFT. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição ou em um card para você continuar aprofundando os seus estudos. Eu espero ter sanado suas dúvidas. Qualquer sugestão, fique à vontade para me procurar. E nos vemos no próximo vídeo do canal. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.